A Luísa Martins, que é a nossa analista de judiciário, a nossa decana no bastidor ICNN, ministro, vai fazer a última pergunta, o encerramento é com ela. Ministro, boa tarde, muito obrigada por essa pergunta. Bem-vinda, Luísa. Obrigada, ministro. Eu queria falar um pouquinho do pacote fiscal anunciado pelo governo. O senhor, eu sei que acompanha bastante esse tema da responsabilidade fiscal, fala bastante também sobre responsabilidade social, eu queria a sua visão como decano do Supremo Tribunal Federal e como uma pessoa que acompanha bastante essa questão fiscal no país, qual a sua visão em relação ao que foi anunciado pelo governo? Obviamente que esse é um tema para os especialistas. Eu tenho sempre conversado muito com o ministro Haddad e dele tenho a melhor impressão. o senso de responsabilidade fiscal e de responsabilidade social, como você apontou. E a gente vê da parte dele sempre palavras muito ponderadas e responsáveis. E também me causa bastante admiração no ministro Haddad, além de sua resiliência aos ataques que são feitos, às vezes até, vamos chamar assim, o fogo da trincheira, a sua capacidade de articulação no âmbito do próprio Congresso Nacional. Veja que ele é um nome que me parece quase, o que é muito difícil, quase unânime no que diz respeito a ter uma boa interlocução com o Congresso Nacional. Pelo menos os meus interlocutores no Congresso Nacional fazem essa avaliação e me parece que ele está fazendo um esforço para manter a normalidade econômica, vem tendo bons resultados, PIB crescendo. Portanto, é claro que a questão fiscal não é uma questão de agora, precisa ser encaminhada a problemas estruturais e a reformas que o país precisa fazer e isso precisa ser enfrentado.